Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós gostaríamos de voltar a falar novamente sobre essa tragédia lá no Rio Grande do Sul especificamente a partir de um vídeo que foi gravado e distribuído na internet na tarde desse domingo, deixe-me apenas dia 10 de setembro de 2023 por uma senhora por nome Samara ela se identifica como sendo pertencente a uma organização não governamental a união pelos animais e que estaria contribuindo com o apoio às vítimas da tragédia humanos e animais alguns animais são mais importantes dentro dessa escala, dentro desse contexto exatamente por não terem consciência veja bem, de acordo com as informações dessa senhora ela procurou os locais de distribuição de alimentos, de roupas, de materiais para serem redistribuídos com a comunidade e ali chegando foi informada de que estava tudo suspenso de que só poderia ser distribuído com a presença do senhor presidente da república quando ele voltar para o Brasil, ele está na Índia está fazendo uma excursão pela Índia um passeio pela Índia, participando do G20 discussões totalmente infrutíferas em se tratando do atual suposto governo brasileiro que não cumpre absolutamente nenhum tratado internacional ficou bem claro nessa questão do Putin que eu vou detalhar daqui a pouco mas olha, essa senhora falou que e eu vou colocar o vídeo também para você mostrando realmente uma situação que ela teria presenciado logo a prefeitura de Lajeado, no Rio Grande do Sul veio a público negar a informação dizer que a informação não procede que a distribuição está sendo feita normalmente e aí eu fico me perguntando fico me perguntando antes vamos ver o vídeo vamos assistir o vídeo e na sequência eu faço as minhas considerações pessoal, aqui é a Samara, presidente da UPA de Sarandim estamos aqui em Lajeado fazendo apoio à PAMA e às ONGs aqui da região para fazer recolhimento dos donativos de ração que estão sendo trazidas para a região e chegamos agora no centro de distribuição de Lajeado e recebemos a informação de que não vai ser liberado alimentos para serem feitos a doação esse trabalho que os voluntários estão fazendo porque eles têm que aguardar o presidente Lula chegar em Lajeado para fazer foto e vídeo e publicação em cima das doações então assim, o que é a política? o pessoal está aqui, as pessoas se voluntariando vão desajudando, o pessoal se mobilizando de cidades de todo o Rio Grande do Sul e fora do estado para a região do Vale do Taquari e as doações não estão sendo liberadas para serem distribuídas para a população para os animais e para as pessoas que estão precisando porque tem que aguardar o presidente Lula chegar na região para fazer distribuição desses donativos então só para, a gente vai passar essa informação que seja divulgada aí para o pessoal para a gente ver como que funcionam as coisas as pessoas passando fome, passando necessidade e estão esperando vir fazer politicagem em cima da tragédia alheia então só para repassar a informação para vocês pois bem, aí eu fico me perguntando por que é que alguém faria uma gravação por que é que alguém gravaria algo que não fosse real ela está se identificando meu nome é Samara está colocando aí o crachá da organização a qual ela pertence que é a UPA União Pelos Animais está falando aí publicamente, mostrando o rosto quer dizer que uma pessoa dessa vai se expor publicamente num momento grave como esse para dizer uma mentira quer dizer, é lamentável realmente a gente fica pensando sobre isso o quão lamentável há procedimentos em meio a tantas tragédias porque realmente se confirmar que essa senhora está mentindo a gente não sabe nem como nominar uma atitude dessas e se confirmar que a prefeitura de fato que eu acho assim, eu não estou dizendo que a prefeitura estaria faltando com a verdade no caso aí mentindo no caso aí da senhora Samara mas eu prefiro acreditar nas pessoas eu sempre prefiro acreditar nas pessoas mais do que nos órgãos oficiais porque prefeitos porque elementos ligados a governo geralmente mentem com muita facilidade e com muita cara de pau é por isso que eu dou mais valor ao que diz uma pessoa que é vitimada por uma determinada situação que é afetada por uma determinada situação do que propriamente aos elementos de poder aos elementos de governo que no caso aí está havendo um confronto de versões o que é que cabe à imprensa verdadeira à imprensa real antes de publicar a prefeitura dizendo que a mulher está mentindo deveria ter ido lá checar ou deve ir checar investigar para de fato saber se isso tem procedente para de fato saber se isso procede o que não pode é simplesmente dizer olha a mulher está mentindo não é colocar a reputação da pessoa em risco a pessoa a pessoa está mentindo essa pessoa então como é que a prefeitura faz um negócio desse como é que a empresa repercute um negócio desse sem qualquer tipo de checagem ver se eu consigo abrir aqui barulho muito barulho do lado de fora a gente não consegue gravar mais com sossego necessário aqui neste espaço tá e aí fica muito complicado para a gente se deslocar para os outros espaços mas vamos continuar aqui o nosso vídeo 46 mortos atualizado do domingo à tarde quer dizer no domingo 10 hoje nós estamos segunda-feira pela manhã mais de 3 mil desabrigados 83 municípios atingidos e cerca de 130 mil pessoas afetadas por essa tragédia enquanto isso o senhor suposto presidente o Bokihoto Lula está na Índia fazendo uma viagem segundo ele participando de uma cúpula internacional de discussões sobre questões do clima desenvolvimento social tudo conversa fiada e eu digo por que que é conversa fiada ajuda liberada para as pessoas vitimadas pelo ciclone no Rio Grande do Sul 800 reais por família 800 reais veja bem o gasto de hotel do senhor Lula 120 mil reais as duas diárias haja vista que a diária nesse hotel Taj Mahal que é um dos mais luxuosos do mundo a suíte presidencial do Taj Mahal custa 60 mil reais a diária por dia cerca de 2 milhões de gastos a caravana porque é uma caravana presidencial para participar de um evento desse é uma quantidade imensa de pessoas 2 milhões de reais o custo do deslocamento da caravana presidencial para a Índia e 800 reais de ajuda para as pessoas pobres para as pessoas atingidas para as pessoas que foram afetadas pelo ciclone lá porque tem muita gente que vive em condição de pobreza e aí agrava ainda mais a situação a vulnerabilidade dessas pessoas e a vulnerabilidade causada pela própria tragédia lamentável esse anúncio foi feito pelo suposto ministro Wellington Dias do desenvolvimento social e do Bolsa Família que segue no cargo apesar de todas as especulações de que ele sairia nesse acordo do senhor Lula com o Centrão ele permanece no cargo e agora está acusando o ex-ministro da casa civil do governo Bolsonaro Ciro Nogueira de ser o responsável por tramar e articular a sua destituição no ministério mas que de acordo com o portal 180 graus aqui do Piauí a vinda de Lula ao Piauí mostrou a necessidade da permanência de Wellington Dias por conta da força que Lula tem no Piauí 80% isso é uma vergonha e as pessoas decantam como se fosse uma grande vantagem Lula teve 90% a mais de votos aqui no Piauí e não tem correspondido aos fatos em nenhum dos momentos da história do nosso estado nem ele nem esse senhor Wellington Dias tanto é que caminhamos céleres em direção ao abismo exceto por essa turma que se fecha em castas da imprensa e do suposto empresariado de imprensa aqui no Piauí que ganha tubos rios de dinheiro 6 milhões de reais em média por mês que são distribuídos para essas pessoas falarem essas abobrinhas essas aberrações dizendo que esse senhor tem força que tem liderança e por isso por causa do Piauí ele permanece bom outro fato aqui é uma briga de queda de braço tremenda entre o Paulo Pimenta e o João Willis agora o João Willis veio a público nas suas redes sociais atacar o seco-ministro das comunicações do senhor governo Lula quer dizer aquele que faz a comunicação direta lá no Palácio do Planalto deputado federal pelo Rio Grande do Sul do PT do Rio Grande do Sul e o senhor o João Willis o responsabiliza pela sua não indicação para o cargo um cargo qualquer lá ele estava pleiteando um cargo na comunicação do Lula ele não atribui a si próprio a sua própria incapacidade de convivência com todos e qualquer com todos e quaisquer setores da política até mesmo dentro dos partidos nos quais ele militou agora disse que ele estaria no PT ele não tem capacidade de convivência com ninguém isso ficou provado inclusive ele é egresso do Big Brother veja o João Willis é egresso do Big Brother essa é a sua origem política foi ali que ele conseguiu a notoriedade para se tornar deputado federal em alguns mandatos lá pelo Rio de Janeiro finalizando o nosso vídeo o deputado federal tribuna da Câmara bastante movimentada o deputado federal Nicolas Ferreira defendeu a convocação do ministro da Justiça Flávio Dino numa oportunidade recente a semana passada ele foi à tribuna da Câmara e quer explicações sobre o sumiço das imagens do dia 8 de janeiro quando se deu a invasão dos prédios dos poderes mais especificamente do Palácio do Planalto onde desapareceram foram apagadas as imagens das câmeras internas de vigilância que confusão é realmente tentar fazer a cara do brasileiro de otário é de fazer o brasileiro de otário mesmo então assim eu peço para que primeiro o mínimo que tem que acontecer é o Flávio Dino dar essas explicações lá na CPMI eu não sou mãe de nada passarinho mas eu acredito eu tenho assim a leve suspeita de que eles não vão querer o Flávio Dino lá na CPMI Tony Rodrigues além da notícia eu não vou querer